Jesus tocou, tocou, Jesus tocou, tocou, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, gritou-me da escuridão. Aleluia! 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 Amado Senhor, Jesus, me tocou e me caminhou na escuridão. Amado Senhor, Jesus, me tocou, me tocou e mais encheu meu coração. Amado Senhor, Jesus, me tocou e me informe da escuridão. Amado Senhor, Jesus, me tocou e mais encheu meu coração. Amado Senhor, Jesus, me tocou e mais encheu meu coração.